Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje estou de MC Brinquedo Quando eu estou de MC Brinquedo é porque o bicho vai pegar Eu estou trazendo aqui algumas curiosidades da One Piece que nem mesmo eu sabia Curiosidades muito legais como por exemplo, qual a mensagem que a One Piece tenta passar As doenças de One Piece, como são retratadas, como são criados os personagens São curiosidades de diversas entrevistas que o Oda deu em SBS Enfim, é um compilado gigantesco, muito bom Inclusive pra quem gosta de escrever e gosta do estilo do Oda, de escrita Isso aqui é um prato cheio pra você estar aprendendo Então eu comprei aqui mais de 20 curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia Nem eu sabia, muito legais, eu vou ler elas e vou falar um pouquinho em cima Sobre o que eu acho sobre cada uma delas antes, lógico né Deixa o like aí, tem MC Brinquedo, tem like, se inscreve no canal E vamos falar aqui pros nerds de One Piece, essas curiosidades cabulosas A primeira curiosidade muito legal aqui é que ele disse que ele está constantemente levando ideias Da sua vida pessoal e mesmo as reuniões que ele faz com os editores pra dentro de One Piece E o interessante é que ele disse que mesmo pessoas aleatórias que passam pela sua vida Apenas uma vez, ele nem conhece, viu ali uma vez, podem se tornar inspiração Para One Piece, exatamente, você está vendo eu aí na tela porque provavelmente o Oda já me viu Em algum lugar, mas isso é muito legal e realmente quando você escreve coisas pra escritores Qualquer coisa pode ser um gatilho de uma ideia pra uma bela de uma história Ele leva essas pequenas coisas do seu cotidiano pra escrever One Piece Eu acho que é muito legal essa parte de ele pegar uma pessoa que ele viu na rua E colocar dentro da série aquela pessoa a ser homenageada dentro da série E se ele mesmo saber Uma curiosidade interessante que às vezes a gente pensa que o cara só foca mesmo na história E não, ele traz coisas do seu cotidiano pra dentro de One Piece Essa aqui é cabulosa, muito legal Oda diz quando ele está com dificuldade pra criar nomes em One Piece Porque você sabe que os nomes são uma peça chave fundamental Muito legal, uma das coisas mais incríveis de One Piece são os nomes criados por Oda Mas quando ele está com dificuldade Da onde ele tira suas ideias? De um livro de pássaros, exatamente E analisando você vê diversos personagens ligados a pássaros Temos a Robin, que é o nome de um pássaro Temos o pinguim da tripulação do Lao Temos Nami Suan Temos o Mihawk Temos Sigu Temos Doflamingo Muito interessante isso daqui, né? Quando você estiver sem ideia pra compor a sua história Abre um livro de animal aí e puxa uns nomes interessantes pros seus personagens Aí na próxima ele disse que ele evita propositalmente se apegar muito fortemente ao motivo tradicional dos piratas Qual que é o motivo tradicional dos piratas? São os bucaneiros que saqueiam vilas, invadem, roubam navios E realmente se pararmos pra analisar um pouquinho mais a fundo Poucos piratas são retratados dessa forma Talvez o mais tradicional dos piratas é Eustaz Capitã Kid Ele foi retratado dessa forma Como um saqueador que matava inocentes e tudo mais Fora isso tem outras coisas que o Oda desviou completamente do motivo tradicional dos piratas Inclusive na parte de justiça Eu falo uma coisa muito legal aqui sobre justiça Já vou chegar nesse ponto Porque antes eu queria falar uma coisa também que eu não sabia Porque ele disse que o estilo de arte que ele utiliza em One Piece Não é algo natural dele Não é a sua arte original Ele escolheu especificamente por ser algo bem pouco ortodoxo Então a arte de One Piece não é a arte original do Oda Não sabemos qual que é a arte original do Oda Sabemos que ele era ajudante do Nobu Hiro Atsuki de Samurai X Mas qual que é a arte natural de Eiichiro Oda? Muito legal isso Eu achei incrível Que ele desenvolveu uma arte somente para One Piece Pra você que é fã de One Piece Sabe quando eu falo que A primeira vez que você se deparou com One Piece Você falou que diabo de anime Que arte estranha, muito esquisito E ele desenha os personagens de propósito desta forma E eu fiquei curioso pra saber qual seria o estilo natural de desenho do Oda Muito legal né? Agora esta citação dele é incrível galera Ele disse que ele não considera a morte de personagens Um dispositivo literário poderoso E ele acredita que evocar emoções através da morte É muito fácil Muito legal isso aqui E realmente você vê que as mortes dentro de One Piece Todas tem um certo significado Ele não mata ninguém Temos o Pel que não morreu Temos lá o Babanuki lá Que explodiu na prisão de One E depois ele já estava só enfaixado E tudo isso tem um porquê Porque ele acha que é muito fácil você evocar emoções Quando você mata personagens Ele tenta dificultar as coisas pra ele próprio Inclusive você vai ver que o Oda parece ser um cara muito legal Com as declarações que ele faz aqui Ele parece ser uma pessoa muito do bem Muito extrovertida Não é aquele cara mais retraído nem nada Tanto que vocês veem que a casa do cara lá Parece o rancho do Michael Jackson Cheio de brinquedo na casa do Oda Mas as declarações dele que faz parecer que ele é um cara muito do bem Que faz você querer conhecer ele certamente Complementando essa parte de cenas de mortes Que ele não gosta de desenhar Isso aqui pode até nos dizer Que dificilmente o Mugiwara vai vir a morrer Porque ele diz que ele evita ativamente a morte de personagens Porque isso arruina a capacidade de desenhar Cenas de festas no final do arco Que é o que ele sempre faz Ele gosta de desenhar aquelas cenas de festas Seja na ilha que o Luffy salvou Seja nos barcos Isso é muito legal Então dificilmente o Mugiwara vai vir a morrer Por conta de não ter festas no final do arco Já mostra aqui o quanto o Oda gosta de alegria E não para por aí Vocês vão ver o quanto ele se preocupa com os fãs Aí tem uma citação muito legal de uma entrevista dele Muito legal mesmo Que a gente sempre pergunta Qual que é a justiça verdadeira dentro de One Piece? A justiça da Marinha ela é errada? A justiça que o Luffy faz ela é errada? Qual o lado que a justiça está? E ele disse em uma entrevista que um tema principal de One Piece sobre justiça É que o oposto da justiça é ser apenas mais uma justiça Ou seja, tudo é justiça Depende do seu ponto de vista que está lendo Muito legal isso Então não existe o lado mal e o lado ruim Justiça é justiça O oposto de justiça é nada mais do que outro tipo de justiça Cara, olha isso aqui Isso aqui é magnífico Você vê o quanto o Oda gosta da sua própria obra Ele não faz as coisas somente por dinheiro nem nada Ele diz que só desenha personagens chorando Quando é ele quem chora por conta da história Tivemos recentemente alguns personagens chorando bastante Principalmente com a morte de Oden Quando contaram a história Então acredito que o Oda vai se emocionar bastante Contando esse flashback do Oden e seu derradeiro fim Na luta contra Kaido Mas acho isso aqui magnífico Mostra o quão humano o Oda é Para colocar as emoções dentro da sua série Mais um pouco que reflete o quanto esse humor do Oda Essa parte boa dele é retratada dentro das páginas Ele coloca que a constante mudança de humor Da tragédia para a comédia Se deve a incapacidade dele próprio Se concentrar na tragédia por longos períodos de tempo Então você vê que é um cara de bem com a vida Um cara tranquilo, de boa Que quer passar alegria para todo mundo Que está lendo One Piece Aí um outro ponto dele Ele diz que acha difícil escrever pontos da trama Relacionados a doença na história Devido ao medo de trauma Que ele pode inspirar nos leitores Ou seja, nunca vamos ter a revelação Das doenças de Roger ou de Barba Branca Se vocês pararem para analisar Isso aqui é um ponto de vista meu Barba Branca sempre foi retratado quando jovem Com uma cabeleira loira, bonito, sempre forte E nos seus últimos dias a gente via ele de bandana Com remédios nas suas veias Careca Não precisa nem falar qual que é a doença Que possivelmente o Barba Branca contraiu Mas dá para você imaginar O que ele estava passando ali Que tipo de medicamento ele estava tomando Então Oda não retrata isso pensando justamente Que ele pode inspirar medo dos leitores Ou traumas Porque ele sabe que tem pessoas com esse tipo de problema Que também lê Então é muito legal a forma que ele retrata isso Porque para a gente parece uma cena corriqueira Mas se você parar para pensar Mesmo o Roger tinha uma doença terminal Que ele ia morrer em menos de um ano E o próprio Barba Branca com essa doença Que ele evita colocar Incrível a preocupação do Oda com seus leitores Aqui é interessantíssimo né Já sabemos que o One Piece Não é um Battle Shonen Nunca foi considerado Quer dizer Deu os tempos para cá E mudou completamente Não é mais um Battle Shonen Eu gosto de chamar o One Piece de Plot Shonen É isso aí Porque é cheio de plots Mas ele disse que realmente O One Piece é escrito como uma história Muito além apenas de um mangá de batalha Ele é categorizado completamente De maneira diferente de outros Shonen Como Dragon Ball por exemplo Os elementos de drama e aventura São mais cruciais do que as lutas Então como ele tem tantos personagens Para contar as histórias Ele diz que ele gasta no máximo No máximo um capítulo em cenas de lutas Excluindo claro aquelas que foram escritas Para ser propositalmente mais longas Então geralmente é um capítulo por luta E só esquece O anime que é diferente O anime que cata um capítulo E transforma em cinco de batalha E é interessante porque realmente Se você acha que o One Piece é Battle Shonen Esquece Ele é Plot Shonen Tem muito plot twist Muito mais do que lutas Essa daqui é interessante Sobre God e Usopp O Usopp Muita gente reclama do desenvolvimento O que o Usopp vai fazer? Cadê o Usopp? E ele diz que o Usopp Ele é escrito Para ser o mais próximo De um humano possível Da vida real Dentro da série E para fazer o público Se sentir mais forte Sempre que ele fica mais forte Ou seja O Usopp é o personagem Mais humanizado Dentro do navio Realmente quem não sentiria medo Ali navegando com o Luffy Fala sério Então muito legal isso daqui E realmente você Se sente forte Quando o Usopp Se sente forte Você se torna um Deus Quando ele se torna um Deus Muito legal A próxima curiosidade Ele diz que O arco de One Está indo em uma direção Não planejada O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Conta pra gente O arco de One Está indo em uma direção Que não foi planejada Será que é por conta Das revelações de Roger Já estar aparecendo? Será que as coisas Vão se estender mais? Será que a guerra de One Se estende até a guerra final? Pode ser né? Quem sabe É uma curiosidade interessante Isso aqui Mas deixou mais dúvidas No ar do que respondeu Qualquer pergunta Aí o Oda disse aqui também Que ele tem tantas ideias Tantas ideias Pra One Piece Que ele teve que combinar Os temas De ilhas Pra poder fazer a história Avançar em um ritmo adequado Por exemplo Punk Hazard Ser fogo e gelo Eram pra ser ilhas separadas Era pra ter a ilha de gelo E a ilha de fogo Ele juntou tudo Pra fazer a história caminhar Se não ia demorar muito Outra ilha que teve Uma junção Foi Dres Rosa Com Green Beach E colocou até um etc Aqui que tinha muitas outras ilhas Que ele teve que mesclar as coisas Dá pra ver o tanto de ideia Que esse cara tem Saindo da cabeça Incrível Outra coisa legal aqui Que o Oda Ele tenta retratar os idosos Como fortes Dentro da história Tudo isso porque Ele tem uma admiração pessoal Pelos idosos Na vida real Não sei se você sabe Lá no Japão Mas os idosos Eles tem um respeito enorme Por idosos lá no Japão É surreal galera Tá Você tem emprego De cuidadores Lá as pessoas Eu cheguei Eu tava no Anime Friends Se eu não me engano E a banda E a banda que cantou A música de abertura Do Naruto Um dos integrantes Ele trabalha Como cuidador de idoso É incrível isso O cara não precisa O cara é de uma banda Mega famosa Mas ele tem um segundo trabalho E ele faz isso porque ele gosta Então como os idosos São bem respeitados Lá no Japão Ele trouxe isso pra dentro De One Piece Fez essa homenagem A todos eles Com Garp Com Rayleigh Com todos eles Com a doutora Cureja Muito legal Achei interessantíssimo Isso daqui Então galera As duas próximas curiosidades É muito interessante Porque diz bastante Sobre a mensagem Que One Piece Quer passar pra você Tá A primeira ele diz Que ele não coloca Metáforas religiosas Dentro da história Temos inspirações religiosas Temos a árvore Adão A árvore Eva Temos Noé Mas ele não coloca Metáforas religiosas Dentro da história Ele não te enfia Goela abaixo Aquelas coisas entre linhas E aí ele fala Que o tema principal De One Piece A mensagem principal De One Piece Não existe Ele não escreve One Piece Com mensagens explícitas Pra você levar embora O leitor pode obter O que desejar Da história Essa é a mensagem Principal de One Piece E eu acho isso incrível Se tem uma coisa Que me dói muito É quando as pessoas Tentam colocar Que One Piece Tenta passar Qualquer tipo De mensagem política Comparar Personagens Com políticos Isso é um absurdo Enorme Tá Então Você tirou isso De One Piece Que legal Essa é a mensagem Que você tirou Outras pessoas Tiram mensagens Diferentes O Oda não coloca isso Nas páginas Do mangá E ele mesmo diz isso Com suas palavras Inclusive Akira Toriyama Já disse isso também Ele não escrevia Dragon Ball Com nenhum tipo Com nenhum tipo de mensagem O leitor Tira o que ele quiser Você está lendo Você está apreciando A obra Você encontrou Uma mensagem Bonita dentro Que legal Você encontrou A mensagem Deixe outras pessoas Encontrarem as delas Galera é isso Essas aqui são as curiosidades De One Piece Eu falei que você não conhecia Nem eu conhecia Essa daqui Eu achei incrível Incrível Aliás Eu devo fazer Essa semana aqui Um primeiro vlog Para a gente Tentar descobrir Quais as mensagens Que a gente vai mandar Para o Oda No SBS Vou fazer um vídeo Eu quero registrar Tudo isso Desde a escolha Das perguntas Vou mandar diversas cartas Porque foram quase Mil perguntas Está lá na comunidade Do canal Se você ainda não Mandou a sua Vou separar as melhores Vou fazer um videozinho Aqui para a gente Debater um pouco Sobre isso E vou colocando Inclusive colocando As cartas no correio E tudo mais Vamos ver se o Oda Lê uma carta nossa Mas curiosidades incríveis Mostra o quanto ele tem Uma pressão enorme Pela sua obra Pelo leitor E o quanto ele passa Essa alegria Para dentro das páginas Então galera Se você também ficou Alegre Com esse vídeo Com o MC Brinquedo Deixa um like aí Compartilha esse vídeo Chama-se aqui para o canal Porque é de vocês Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui